Salve, salve galera do canal Shadon Kabuki Games, estamos entrando aqui em Hebrony River, a área da Fate. Nós saímos de Whitetail, onde nós acabamos com Jacob, Seed e vamos para Fate. O que é que está na sua mira? Vamos entrar nessa van, já vamos cortar a musiquinha e vamos seguir, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Shadon Kabuki Games. E vamos lá, continuação da gameplay de Far Cry 5. Já era, bem, vamos até aqui, salvar ela. Estamos a 166 metros. Então já estamos a uma distância excelente para começarmos a ir a pé e ficarmos com base na... O cara ali parece ser do tipo... Blendado. Pronto. Pronto. Não, 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 ela não, ela não. Olha o cachorro. Eu acho que é bom. E aí, já era o... Bosta. O sistema surpresa já era, né? O efeito surpresa foi para o saco. Pegamos um item. E aí... E aí... E aí... E aí... Já era, dominamos a marina. Com cinco minutos, né? Com cinco minutos nós dominamos a área. Então, para o vídeo não ficar muito curto, obviamente, a gente já vai para a missão principal daqui, que é para conseguir esta pessoa para a nossa equipe. Então... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A falinha doce dela quase que dá vontade de ir pro lado deles. Mas bem, isso foi só uma boas-vindas. Só as boas-vindas dela. E aqui parece que não dá pra entrar. Enfim, vamos... Já exploramos tudo que tinha pra explorar aqui. Não sei por que... Isso aqui tá... Apagado. Não consigo entrar na casa. Ah, acho que... Demorou, mas achamos ela. Tô também, encantado. Nossa. Tchau, tchau. E aí Perfeito É, vamos dar um jeito Qual será o melhor jeito? Com outro helicóptero Então Vamos aproveitar que aqui eu tenho um heliporto E já vamos pegar aquele nosso helicóptero Muito bom Que mete o bala em todo mundo Aí fica o tulipa Beleza Prefiro o meu Pode não ser tão rápido quanto o tulipa Mas é muito mais potente Vai cara, entra Sobe, Jess Isso Tem um aqui a 700 metros Vamos meter bala nele Vamos meter bala nesse helicóptero aqui Vamos meter bala nesse helicóptero aqui Mortinho da silva Mortinho da silva Vai deixar Acabamos de desbloquear aqui mais um Um ponto com missão principal Depois A gente vê isso Aquele helicóptero aqui está a 600 metros Aquele helicóptero aqui está a 600 metros Aquele helicóptero aqui está a 600 metros Torre de Vigia. Já era. Falta um. E com certeza... Ué. Aplausos. 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 Já era, e com certeza a Tulipa era a que estava mais longe, algo que a gente não precisava nem pensar um pouquinho para ter essa certeza. E tamo chegando... Uma caverna, estava mal bugado, vocês viram? Não tinha renderizado ainda. E agora a gente acha a Tulipa. Então como agora a gente acha o helicóptero certo, vamos descer antes, né? A gente vai ter que roubar o helicóptero. A gente vai ter que roubar o helicóptero. Então a gente vai ter que fazer um... Uma perseguição ainda. A gente vai ter que roubar o helicóptero. A gente vai ter que roubar. Caramba... Ali ele. A gente vai ter que roubar o helicóptero. A gente vai ter que roubar o helicóptero. Beleza, conseguiam pegar o helicóptero dela. Vambora. Ih, minhas pilhas estão acabando. Relaxa. É, realmente, esse helicóptero parece mais rápido. Tão chegando já para entregar o helicóptero dela e finalizar essa missão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Shadow Kabuki Games, galera. Uma outra aqui, vamos... Meter uma bala nele. Olha que bonito. Esse local aqui. Fontes, dente de sabre. Vamos, vamos. Já vamos devolver no máximo de... Sem perder vida com o helicóptero. Que beleza. Com certeza, a gente tem que lutar até a morte mesmo. Passe o� какear que Chance de Play. Deixa aqui t belongs. Vamos. Vamos. Vamos ao passo. Vamos para depois. Vamos. Vamos. Voltamos. Ah, vamos. 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 Eu prefiro não... Opa! Opa! Eu preferiria não usar essa tulipo aqui pra lutar. Eu sou bem mais a luta terrestre ou se eu tivesse com o meu. Com certeza. Valeu, muito obrigada. Vamos lá, sério. Tô um pouco tarada, não é? Beleza. Perfeito. O próximo a gente manda com ele as missões. Beleza? Então, falou pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo gameplay. Não percam.